Música Meus irmãos, que Jesus nos envolve em bênçãos de paz. Dezembro sempre envolto em um clima agradável, pois recordamos Jesus. Jesus convencionou-se então, obviamente sabemos, que Jesus nasceu em dezembro. Isso é convenção. Mas não importa, para nós então dezembro passou a representar uma data festiva da vinda de Jesus conosco. E o verbo então se fez carne, assim anunciou as escrituras sagradas. Durante esse mês de dezembro, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal Ribeirão Preto utilizou o ano comemorativo dos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, todo o ano de 2014, todos os temas focaram o ensino do Evangelho. E foi então escolhido para o término do ano de 2014, o título então de Jesus à Porta, Kardec à Chave. Um dos objetivos centrais do nosso, nossa palestra da noite, é compreendermos então, que o ensino espírita constitui um roteiro seguro para nós podermos compreender Jesus, compreendermos melhor Jesus. Por isso que então, temos na mente, na ideia de que Kardec constitui para nós essa chave, esse instrumento. Obviamente, quando falamos Kardec, dizemos doutrina espírita. Pois que temos em Kardec o nosso codificador, aquele que foi capaz de enfechar, de unir os tijolos espaços que estavam na humanidade por muitos anos, mas que faltava alguém com a capacidade, com a inteligência, com a missão então, para fazer com que todo esse ensino espaço pudesse ser sintetizado numa obra. E Kardec foi esse autor nos cinco livros básicos da doutrina espírita. Temos então, no livro número um da doutrina espírita, o livro dos Espíritos, nas suas 1019 questões, a síntese da realidade humana até aquele momento e até o presente. Obviamente, se não houvesse, por parte do plano espiritual, um projeto, um programa que se estabeleceu no plano espiritual, dirigido para a Terra, para que alguém, então, pudesse ter esse potencial, essa capacidade de fazer com que este ensino espaço se unisse. Sabemos que uma série de fenômenos fizeram com que os estudiosos, os pensadores, as pessoas sérias e também as não sérias começassem a ter, de certa forma, um interesse por fenômenos, diríamos, espirituais. Para aqueles não afeiçoados à questão da seriedade das coisas, logo anteveram ali mais um objeto, diria, de divertimento. Mas para Kardec e entre outros de sua época contemporâneos, viram exatamente algo sério a ser estudado, a ser analisado. E foi justamente com essa ótica que Kardec analisou os chamados fenômenos espíritas. Aí temos, obviamente, muitos livros que tratam das questões de uma maneira bem objetiva, traçando como Kardec chegou à conclusão de que aquelas manifestações espirituais eram de origem espírita, ou seja, espiritual. Inclusive, o termo espírita é dado por Kardec, porque até então não existia. Então, chegou-se à conclusão que esses seres inteligentes da criação, impropriamente chamados de mortos, estavam agora se comunicando, dando o seu recado à humanidade, dizendo, nós matamos a morte, a morte não existe. E assim, nós que somos seres inteligentes da criação, e que estamos num processo evolutivo, e que a cada encarnação desenvolvemos o nosso potencial criador, desenvolvemos a nossa inteligência, desenvolvemos as nossas condições morais, temos então como norte, como orientação, hoje na atualidade, a doutrina espírita. Lembramos uma frase de Joana de Ângeles, que diz que o ser humano, vafejado por recursos enobrecedores, é capaz de mudar os panoramas mais sombrios. Então, vemos que temos uma necessidade muito grande de sermos vafejados por recursos enobrecedores, que façam com que a gente tenha guia, que tenha orientação. Sabemos que Jesus é o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia. Mas Jesus também anunciou para nós a necessidade de nos mantermos ligados, atentos, na ideia que Jesus nos passa, na profecia, poderemos chamar, que Jesus nos passa, de que no futuro, Ele nos diz, há mais os meus mandamentos, pois vos enviarei o Consolador, que é o Santo Espírito, que estará convosco e permanecerá convosco. Fareis recordeis o que eu tenha dito e vos ensinará muito mais. Então, esta profecia de Jesus, que era para o futuro, hoje se concretiza na doutrina espírita. É o Consolador prometido conosco, é o Evangelho de Jesus redivivo na codificação kardeciana. Sabemos que, aproximadamente, por 300 anos, A doutrina de Jesus, o cristianismo, estava livre, aonde todos podiam beber nas suas fontes, através dos registros, dos pergaminhos. É óbvio que sabemos que o homem, dentro da sua realidade, dentro da sua estrutura, quando se apropriou dessas verdades, instituindo uma religião oficial, passou, então, a orientar o homem em torno do ensino cristão, infelizmente, as distorções aconteceram, por questões várias. Então, essa árvore inicial, pura, bela e frondosa, aos poucos foram perdendo seus galhos, prejudicando as suas flores e prejudicando os seus frutos. Quase 18 séculos, então, se passaram, e era necessário, então, rever a mentalidade humana em torno das máximas de Jesus, em torno do ensino de Jesus. E, como Jesus prometeu, temos de novo o Consolador conosco. Por quê? Porque hoje somos espíritos mais maduros, mais conscientes, somos pessoas que hoje já podemos dirigir a condução de nossas vidas através de nossos esforços. Nos diz também o Espírito Joana de Ângeles que cabe ao homem esculpir na rude matéria da vida o arcanjo do futuro. Então, também no dizer de Jesus, quando se refere a nós da seguinte maneira, vós sois deuses, vós sois a luz do mundo, tudo que eu faço, vós também podereis fazer. Cada vez mais vemos uma orientação centrada de que o ser precisa tomar as rédeas da sua condição, da sua condução, da sua evolução. Nós não podemos mais relegar ou delegar a outro a condução de nossas vidas. E com a doutrina espírita, o que se prima, o que se objetiva é a utilização da razão, a utilização dos nossos recursos mentais em torno da nossa realidade. O que somos, de onde viemos e para onde vamos. Então, uma vez que nós nos conscientizarmos que, de fato, somos seres imortais, temporariamente, envergando roupa de carro, passando uma temporada necessária para o avanço, para a evolução, na condição de encarnados, em breves tempos, estaremos de volta à nossa verdadeira pátria, a pátria espiritual. E assim, sucessivamente, vamos galgando a nossa jornada evolutiva. E nos diz também o Espírito Joana de Anjos que o princípio central da lei de Deus é a evolução. Então, temos como orientação basilar na doutrina espírita o progresso, a evolução. Então, o que servia, muitas vezes, de base, de luzes, no passado, podem não servir na atualidade, como também podem não servir no futuro. Porque também nos ensina Kardec que fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Então, sempre é tempo de renovar os conceitos, sempre é tempo de renovar as ideias. Então, para nós, hoje, Kardec constitui a chave, aquele que facilita o entendimento de Jesus. Não mais dogmas que não podiam ser questionados, ideias preconcebidas que não podiam ser verificadas na sua razão. Com a doutrina espírita, somos chamados a reivindicar a condição de seres pensantes, de seres que, uma vez estudando, uma vez em contato com o ensino, verificar se aquele ensino procede, como no dizer de Paulo, é, observai o ensino dos Espíritos e verificais se eles provém de Deus. Porque nem tudo que nos chega nos é lícito, nem tudo que nos chega vai acrescentar, nem tudo que nos chega vai fazer com que nós demos um passo a mais na nossa evolução. Então, a escolha que fizemos terá papel preponderante na nossa felicidade ou na nossa infelicidade, no nosso progresso ou no nosso estacionar. Sabemos também que Deus nos criou simples e ignorante e estamos fazendo uma romagem evolutiva que culminará na perfeição relativa, pois só a absoluta é a divina. Mas sabemos que conforme nós lidamos com o processo evolutivo, com aquilo que nos chega nós podemos tanto adiantarmos-nos, tanto quanto atrasarmos-nos. Retrogradar, não, mas podemos estacionar. Então, de fato, está nas nossas mãos os meios, os recursos para a evolução. Então, todos nós espíritas que aceitamos o evangelho como roteiro das nossas vidas, podemos dizer que temos na doutrina espírita o roteiro segundo. Temos na doutrina espírita esse roteiro que de fato nos orienta, nos apresentando como seres que somos capazes de lidar com as nossas responsabilidades. o espiritismo então é compreendido como a manifestação da misericórdia divina em benefício da humanidade terrestre. É Deus conosco, é a misericórdia divina nos orientando. E nós não podemos desprezar mais esta oferta divina. No evangelho segundo o espiritismo, no capítulo oitavo lição de número 10 que trata da lei do amor tem um trecho que diz assim no princípio o homem só tem instinto mais avançado e corrompido tem sensações mais instruído e depurado tem sentimento e o ponto alto do sentimento é o amor. Fazemos uma breve orientação analisando então esta lição do evangelho que diz que no início só temos instintos e mais avançado e corrompido temos sensações nós não estamos mais no primitivismo então não temos somente o instinto a nortear a condução de nossas vidas mas estamos um pouco mais avançado e corrompido por que mais avançado e corrompido porque acabamos de entrar numa era em que o espírito de posse das possibilidades que ele tem para nortear a sua condução muitas vezes corrompe o meio em que ele está inserido e ele então quer se apropriar da oferta divina e as vezes se corrompe querendo adequar as coisas conforme as suas vistas conforme a sua vontade então se estamos na política corrompemos a ideia da direção do recurso público se estamos na religião buscamos nos envaidecer ou nos favorecer com a ideia de Jesus para favorecer somente os nossos interesses materiais se estamos nas ciências muitas vezes também corrompemos segundo as nossas vistas para os nossos interesses mais imediatos então muitas vezes nós estamos inseridos num contexto onde a sensação predomina mas é necessário avançar é necessário avançar e mais avançado então e instruído chegará o homem a uma condição mais diríamos concentrânea com a sua realidade espiritual e é justamente por isso que a doutrina espírita hoje serve como base como estrutura para nós nos edificarmos para o futuro e quem tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir e compreender como a doutrina espírita pode facilitar essa ascensão em breves tempos veremos-nos renovados e por consequência renovaremos aqueles que estão em nossa volta e por consequência em um breve tempo quem sabe toda a terra estará também renovada porque sabemos por orientação dos espíritos que a terra é exatamente aquilo que nós também edificamos pela estrutura do nosso pensar pela estrutura do nosso agir então se temos ainda um planeta aonde as condições não são das mais favoráveis é porque ainda não nos fizemos merecedores de habitar uma condição melhor mas sabemos também que os espíritos orientadores dizem que estamos num processo de transição em que saímos da condição de planeta de expiações e provas para o de regeneração e que é soada a hora é soado o tempo para que nós possamos então nos renovarmos pois que se nós permanecermos atrasados teremos que ser deslocados diríamos para outras regiões para outras esferas para outros ambientes mais condizentes com a nossa maneira de pensar e de agir muitas vezes esse degredo poderá nos custar muitas saudades muitas muitas lágrimas muitas decepções por não termos aproveitado a boa hora o bom momento então o evangelho de Jesus hoje na doutrina espírita com a chave que Kardec nos fornece facilita-nos a compreensão então se quisermos poderemos nos orientar pela doutrina espírita em breve tempo poderemos estar nos projetando para uma realidade muito melhor do que a atual dentro ainda desse raciocínio nos passa o espírito Emmanuel uma ideia bem positiva do que é Jesus e quem é Kardec Jesus o mestre Kardec o apóstolo a ideia de Emmanuel no livro opinião espírita diz assim luminosa a coerência entre o Cristo e o apóstolo que lhe restaurou a palavra Jesus o mestre Kardec o professor Jesus refere-se a Deus junto a fé sem obras Kardec fala de Deus rente as obras sem fé Jesus é combatido desde a primeira hora do evangelho pelos que se acomodam na sombra Kardec é impugnado desde o primeiro dia do espiritismo pelos que fogem da luz Jesus caminha sem convenções Kardec age sem preconceitos Jesus exige coragem de atitude Kardec reclama independência mental Jesus convida ao amor Kardec impele a caridade Jesus consola a multidão Kardec esclarece o povo sempre lembrando que Kardec aqui nós nos referimos a doutrina espírita pois que Kardec não foi personalista ele como professor e politê Leão de Mizar Rivail utiliza o codinome de Kardec para dizer a obra não é minha e quando estamos dizendo Kardec subentende-se e entende-se como doutrina espírita o evangelho redivivo de novo é Jesus outra vez conosco e Kardec foi essa chave orientadora então Jesus consola a multidão Kardec esclarece o povo Jesus acorda o sentimento Kardec desperta a razão Jesus constrói Kardec consolida Jesus revela Kardec descortina Jesus propõe Kardec expõe Jesus lança as bases do cristianismo entre fenômenos mediúnicos Kardec recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade Jesus afirma que é preciso nascer de novo Kardec explica a reencarnação Jesus reporta-se a outras moradas Kardec menciona outros mundos Jesus espera que a verdade emancipe os homens ensina que a justiça atribui a cada um pelas próprias obras e anuncia que o Criador será adorado na terra em espírito Kardec esculpe na consciência as leis do universo em suma diante então do acesso aos mais altos valores da vida Kardec Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados com a sabedoria divina Jesus então aporta Kardec a chave e quando nós compreendemos que Jesus não era cristão choca-nos essas palavras porque a ideia de cristianismo certo foi quando nós observando Jesus vivendo a lei divina na sua essência dissemos isto é cristianismo e Jesus dizia isto é o pai isto é viver a lei de Deus então compreendamos que Jesus nos ensina justamente viver a lei divina na questão 625 do livro dos espíritos quando Kardec questiona qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo que os espíritos respondem Jesus entendemos então que Jesus foi aquele que melhor nos apresentou Deus foi aquele que melhor viveu Deus então o que é o cristianismo se não a vivência da lei divina assim como vemos com esta ideia que Jesus não vivia o cristianismo ele vivia Deus e ele próprio dizia eu e o pai somos um nós na interpretação da vivência de Jesus denominamos que a prática a vivência o amor a caridade de Jesus é cristianismo assim como podemos dizer que Buda não era budista Krishna não era aquele também que vivia o hinduísmo são seres que apresentam Deus para nós através de uma mensagem de caridade de amor então na verdade o que estamos fazendo através destes grandes homens que nos revelaram a lei divina é justamente compreender Deus como Jesus é para nós o mestre modelo e guia ele representa o mais alto objetivo a mais alta inspiração que um ser pode obter e ainda nos encoraja dizendo tudo que eu faço vós também podereis fazer explicitando dessa forma que nós também somos criados da essência divina e que ele como mestre modelo e guia saberá nos orientar para vivermos a mesma prática que ele vive a perfeita comunhão do criador da criatura com o criador tomara que em breves tempos nós possamos de início deste processo de encontro com Jesus podemos dizer como Paulo já não sou eu que vivo mas é o Cristo que vive em mim a relação de um apóstolo com o mestre a relação do mestre com o criador nós temos também em Kardec um orientador o mestre possamos para início da nossa jornada nos orientar em Kardec pois consequentemente estaremos nos orientando em Jesus consequentemente estaremos nos orientando no criador então para o término da nossa pequena palestra da noite eu vou utilizar de mais uma leitura para nós refletirmos em torno da direção que damos em nossa vida pelas escolhas que fazemos no cotidiano auto-educação nasceste no lar que precisavas vestiste o corpo que merecias moras onde melhor Deus te proporcionou de acordo com o teu adiantamento possuis recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades nem mais nem menos mas o justo para tuas lutas terrenas teu ambiente de trabalho é o que elegestes espontaneamente para a tua realização teus parentes amigos são almas que atraístes com a tua própria afinidade portanto teu destino está constantemente sob teu controle tu escolhes tu eleges tu atras tu buscas tu expulsas modificas tudo aquilo que te rodeia a existência teus pensamentos e vontades são as chaves dos teus atos e atitudes são as fontes de atração e repulsão na tua jornada e vivência não reclames nem te faças de vítima antes de tudo analisa e observa a mudança está em tuas mãos reprograme sua meta busque o bem e viverá melhor e embora ninguém possa voltar no ontem para fazer o novo começo qualquer um pode começar agora e fazer o novo fim Emmanuel psicografia de Francisco Cândido Xavier muito obrigado que Jesus os abençoe o novo fim e o novo fim o novo fim Obrigado.